E aí rapaziada 6 graus na quebrada Chimarrãozinho de leve Chimarrãozinho de leve Mata Só no mate rapaziada Chimarrãozinho dependendo da Região né Chimarrão Isso aqui é um mate paraguaio Mas chimarrão No Rio Grande do Sul Aqui tem muito migrante né Muito migrante gaúcho Então tem gente que fala chimarrão também Fazer as missões aí que tem que ser feita rapaziada Daquele jeito trocar aquela ideia aí né Tentei fazer um vídeo hoje mais cedo Acabou a bateria da câmera Fiquei na mão Fazer umas missões aí E vocês vão acompanhando comigo rapaziada Salve aí a rapaziada Toda a fronteira Chiminha é massa hein mano No frio Dá aquela esquentada no peito Dá uma esquentada no esôfago Muito bom Bora fazer as primeiras missões aí Que a gente precisa fazer Tá ligado Fronteira Paraguai Brasil Aí mano Cadê a vaguinha pro pai Ô Aqui é foda a vaguinha hein mano E a tendência é só piorar né irmão Porque Carro só aumenta né Ela só aumenta Aumenta Ah eu preciso abrir essa porta hein mano Senão que eu vou ficar fodido Bora dar um bisu aqui Primeira missão é executada com sucesso Tá um frio rapaziada É de uns 8 graus mano Bota fé aqui que é um frio de 8 graus É muita coisa mano É muito frio mano Tá nem pra pôr um sonzeiro porque daí o YouTube Já puxa os direitos Autorais Porra Tô descontrolando o ar junto E aí Esse tiozão vai aonde hein E nós vamos aonde também hein Esse é o trânsito rapaziada Da fronteira No frio É doido Roletou tiozinho mano Será que é mil grau ou não Ó Agora é a hora que a gente vai atravessar de Paraguai pro Brasil Isso aqui que eu falo pra vocês nos meus vídeos aí rapaziada Ó Paraguai ó Tô no Paraguai Ó aquele concreto branco ali na esquerda ali ó Tá vendo ali ó Marco a linha Linha do mapa rapaziada Paraguai e Brasil Tamo no Brasil Tamo no Brasil Tamo no Brasil Tamo no Brasil Malandro Outro imposto Outra lei Malandragem Outras ideias Aí ó Tamo no Brasil Tamo no Brasil Outro idioma Outra cultura Outra parada meu brother Ai Viagem mais rápida de país pra país que vocês já fizeram meu cumpadi Viagem Entre países Tá querendo embaçar o vidro Tá querendo embaçar o vidro Té querendo embaçar o visse Té querendo embaçar o vidro X Té curiosidade Ték Té comprei É Té Té Te Té Estou louco, está zoando Atividade no trânsito Tem que encostar aqui Está meio fechado o bagulho do cara Liga onde que eu tenho que ir Me deu louco nessa avenida aqui, rapaziada Salve-se quem puder, meu irmão Estou nem vendo Estou subindo a calçada e tudo, pô Guardinha fica louco E aí, Marimbó E aí, Marimbó Caralho, Marimbó Olha o cara aí, Marimbó Estou subindo na calçada, meu brother O cara está saindo fumaça Na boa Quando fica frio no álcool, sai fumaça Beleza, né, mano? Tem água na parada Você vê que sai aquela Mas gasolina, sai fumaça, mano É porque está frio, mano Boa ideia, rapaziada Boa ideia, rapaziada Boa ideia, rapaziada É, meu truta Tomate não é fruta Mas tem gente que fala que é, né, mano? Tem gente que fala que é Tomate é fruta Manda aí, se tiver os nutri aí, mano Manda o salve aí, nutri Tomate é fruta Ou é verdura? Ou é legume? É legume Verdura é outra coisa, porra Perdoe a minha ignorância Ai, ai Bora Bora, rapaziada Aí, ó Boca seca Você já Você já quer tomar um chimão Esse é vida, viado Bom, o lugar que eu tinha que passar ali Está fechado O maluco está O maluco é brabo, hein O maluco é brabo O maluco é brabo, hein O maluco é brabo, hein O maluco é brabo, hein E aí Eita porra Deu um girai aqui na garrafa Caraca, virou em sinal o bagulho Posso sair Ah, monstro sagrado Monstro sagrado, é rapaziada Ponta Porã aí, microcentro Microcentro bancário Que já é, na verdade, já estamos até saindo Um pouquinho cedo, né E é chuvoso hoje aí Parece que tem que ligar toda hora, mano O bagulho do desempaçado Pô, mano, só agradecer aí Rapaziada que gosta, que curte Que às vezes você tá sem fazer nada, né, mano Você lança um videão Você fica vendo, né, mano Por exemplo, igual eu mesmo Quando eu vejo alguém da minha cidade Assim, que faz algum vídeo, tá ligado Eu assisto, mano Eu curto o vídeo dos caras Eu comento Dou um salve E não comento nada criticando, não, mano Comenta, dá um alô lá pro cara Tá ligado pro cara ver que você Paca, tem alguém da cidade dele Que dá uma força Porque você fazer um comentário Criticando, tipo assim É foda, né, mano Fica chato, né Mas tem nada também A maioria das pessoas que tá nesse negócio Sabe que você tá na chuva Pra se molhar Também, também tem essa, né A maioria dos caras é Pô, os caras é de boa, entendeu Então é isso, irmão Aí, ó Já tá tendo radar agora, mano Tá tendo radar na cidade Voltou Foi na No governo passado Tinha sido banido, tá ligado Os caras não colocaram E agora Governo novo Força total Na indústria da multa, mano Pra quem não sabe Indústria da multa, mano Procura saber Você vai ver Sempre tem alguém falando Sobre essa parada aí De indústria da multa Que é muito dinheiro, mano É a mesma coisa Que se isso aí fosse uma empresa Ai Se fosse uma empresa Ia ser muito rentável, entendeu É tipo isso aí A parada Testar o desembaçador Ih, olha lá, mano A garrafa do mate Só que tem que inventar Uma parada Pra pôr ela, hein Rapaziada Olha aí Tá tirando Olha lá ela Olha lá ela Vixe Tem que pôr um bagulho aqui assim, né Só aperta E toma Coloca Aperta Toma Aí é o certo mesmo Cara Bastante movimento, hein Rapaziada Aí pra vocês verem Eu falei que ia mostrar pra vocês Uma hora A movimentação da cidade Uma hora a gente ia pegar Um Ó, o desembaçador Mas vai Vidro 30 30 não, né É, gente É, moço Daquele né Pão, tio Opa Vai ser altator aí, mano Que isso Ih, nossa, mano Onde eu quero ir Tá muito fechado o bagulho, mano Tá muito fechado o tempo ali Não vai dar não Pegar filho Tem que pular Não vai dar pra ir lá não, meu Vamos sair aqui no carro A gente tem que ir ali na avenida Mas o que que acontece Antes de chegar no lugar ali Tem uma escola, mano É escola Rapaziada Conta pra mim Vocês aí Na cidade de vocês É muita fila, mano De carro, mano É muita fila, irmão É muita fila Não vai ter Totally noir closet Não vai ter Não vai ter Proicings S Tow P encom Vamos lá Vamos lá Co V M Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui lá é a rotatória do Parque dos Hervais. Criançada aí na escola. Aqui tem outra escola. São duas escolas, mano. O cara teve uma ideia muito boa. Lançou duas escolas. Uma na frente da outra. Em vez de ter feito uma grande logo, né? Isso é uma gigantesca. O que será que vira aqui? Será que o nosso amigo vai estar na área, irmão? Vamos ver de qual que é. O filtro também é embaçado, mano. Olha a Brasília, mano. Caraca, será que eu vou ter que ligar o ar, mano? Mano, vai sair desse... Vou ligar, mano. Cabe aí. Ligar o ar no frio, mano. Vai sair desse trânsito, irmão. Que eu quero saber o que eu vou fazer da minha vida. Poxa, que trânsito. Pô, a galera tá fechando, mano, as lojas. Tá tão frio que a galera tá fechando já os comércios, mano. Mais cedo. Bota fé? Acho que resolveu. Vou deixar só no ventinho. E isso aqui é, tipo assim, é a... É a neblina, mano. É névoa, né? Não sei como que é o nome disso, mano. Aqui em Ponta Porra tem muito isso. Acho que pela questão geográfica aí, é de... De ter um... Tá na altura, mano. Fica direto essa névoa aí, mano. Tchau. Se inscreva no canal. Muita polícia na rua. Esse barulho na suspensão tá me incomodando, mano. Olha, eu já vou fazer já, rapaziada, pra vocês o vídeo aí. Assim que a gente descobrir quem que é esse cara aí que tá fazendo barulho e dando... Ó, tá pedindo socorro, coitado. Pivô. Terminou a direção. Uma parada assim, mano. Ó como a névoa vai rápida. Ó, aqui no Flaque a gente já vai ter que diminuir pra 50. Esse cara aí já ia tomar um multa, ó. Aí, rapaziada, é um negócio muito importante, ó. Pra quem vai na mural, ó. Pega direitinho, pai. Aqui, ó. Vai na mural e vai cuidando o retrô. Se não tiver ninguém que queira vir, tá vindo mais rápido e vai te passar... Dá passagem pros manos, mano. Ó o motoco aí, ó. Bem no cantinho. Não precisa ser bem assim no cantinho, mas... Vai na direita, entendeu? Não precisa ser bem assim no cantinho. Ó lá, o cara vai dar um show pra nós agora. Putz, eu não tenho nada pra dar pro cara, mano. De dinheiro, de moeda. Puxa vida, mano. Olha que foda, viado. Não tem nada, mano. Puta merda, mano. E o cara é o cross do bagulho, ó. Vai. Fora que o cara tá de camiseta, short e uma meia, mano. Será que ele é um monstro sagrado ou não? Ó. Ó. Destruiu. Boa. Tava com quatro, mano. Olha. Tem que treinar, hein, mano. Top, mano. Tá de parabéns, hein. Desculpa aí que não é que tá duro. Tá osso. South Peaks. Tá foda. Coitado do cara, né, mano. Porra, deve ser foda, mano, essa parada aí. Não é fácil, mano. Rapaziada, coloca em volta, assim, uma pompa nessa parada aí que fala, ah, não. Eu não aturo sistema, tal, tal, tal. Mas, mano, se vocês verem o que é sofrido, eu vejo, mano. Não é de hoje aqui. O que vem de chileno, mano. Chileno. Argentino, não é pouco. Agora, venezuelano, hein. Caraca, irmão. Tomou conta do bagulho. Tá no Brasil inteiro. Tá espalhado. Veneza, mano. Nicolás Maduro. É o nome da fera. Então, mano. Parada. Crise humanitária, né. Por isso que já chama crise humanitária. Já tem esse nome. Já é por isso mesmo, meu truto. E encerro o assunto aí, né. Coisas que nem eu, nem você pode resolver. Essa Avenida Brasil aqui, cara. Pô, essa Avenida Brasil. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Os caras vão dar uma comida nessas calçadas de certo, né, mano. Tem um projeto aí de alargamento da Avenida Brasil. E olhando assim, ó. Dá pra perceber que as calçadas são bem grandes, né, mano. Com estacionamento aí e tal. Dá pra fazer mais um... Dois metros de pista aqui, assim, ó. Pra dentro. Dois metros de pista e fica lá, ó. Ó lá, mano. Vai ficar muito massa. E sem mexer nesse canteiro. Porque tem árvore, né. As árvores não podem mexer, eu acredito, né, mano. E aí é uma polêmica, mano. Porque os caras dessa cidade aqui põem rotatória, tira a rotatória. Põe rotatória, tira a rotatória, irmão. Mas é isso aí, rapaziada. Só agradeço, mano. O recado que eu posso deixar pra vocês aí é persistir no sonho de vocês, mano. Persistir no sonho, batalhar, tá ligado? Acreditar, mano. Não ligar pro que os outros vão pensar ou vão falar. Desde que você esteja no caminho certo, irmão. Basta focar em trabalhar duro, irmão. Baixa a cabeça, olha lá na frente e vai que vai, meu brother. Porque é só a gente mesmo, mano. É só você mesmo, por você mesmo. Não tem segredo, meu brother. E é isso aí. Vamos de novo, né. Viagem internacional de novo. Cruzando dois países aí. Saindo de um, chegando no outro. Nesse momento, vamos nos preparar aí pra... Ó, mano, tá escurinho já, hein. Meteu o louco por cima dos outros com os altos, os caras ficam bravos. Já vamos fazer a travessia aí, ó, internacional, país pra país. Estamos no Brasil ainda, estamos no Brasil, pessoal. E Petrobras no Paraguai, vocês já viram lá, ó. Vamos chegar lá. Petrobras, pra quem não sabe, ó, Petrobras no Paraguai, aí, ó. Ponta Porã. Mato Grosso do Sul. Tá crescendo a nossa fronteira, hein, mano. Tá crescendo, tá crescendo, rapaz. Estamos aí no mapa, graças a Deus. Temos crescendo na qualidade de vida, no trabalho, né. Não só nas notícias que costumeiramente nós somos lembrados, né. Infelizmente, da violência, do crime, do tráfico de drogas. Mas também no desenvolvimento social dessas duas cidades, né, cara. Nesse momento, agora mesmo, já estamos em Pedrovão Cabalheiro. Você entendeu? Eu cresci aqui, eu nasci aqui. Então... Quem que não vai querer, né, mano? Cada vez mais, ficando mais fechado o tempo, hein, rapaziada. Então é isso, mano. A mensagem era essa aí. Só agradeço a todos vocês, mano. Que dedicam o tempo de vocês aí a estar assistindo o conteúdo, conhecer. Firmeza, só agradece, rapaziada. Fica todo mundo com Deus aí. Grande abraço. Valeu, Ian.